Olha só, não é de hoje que a gente vem mostrando a nossa programação, aqui na programação, a falta de investimentos e problemas estruturais nas universidades públicas. E esse é o assunto de hoje do comentário de Luiz Carlos Prates. Quando uma empresa vai mal, nós não temos que procurar razões desse mal nos funcionários, mas em quem administra a empresa. Isto vale para uma universidade. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados está estudando, como se fosse preciso, o sucatamento, é sucatamento, não é sucateamento, das universidades federais. Por quê? Porque estão em dificuldades. De onde vêm as dificuldades das administrações? É evidente que sim. Primeiro que os alunos passaram a ter liberdades além das aceitáveis. Alunos escutem, implicam, não aceitam, reivindicam e esquecem que o estudante, o aluno, tem uma obrigação para depois, longínquamente, tentar algum direito. A obrigação é ser pontual, estudar e respeitar os ditames do convívio social educado. Não. Proselitismos políticos, professores cuspindo no chão, badernas, ninguém sabe do patrimônio da universidade, ninguém faz um levantamento meticuloso sobre aquilo de que dispõe a universidade. E lá, pelas tantas, estamos em crise, o governo não cuida da educação, mas os administradores deixaram a desejara. É uma responsabilidade de todos? Deveria ser. Mas nós aqui do lado de fora, até na condição de pai, de aluno, temos um poder discutível. De qualquer sorte, se o povo se mobilizar em torno, por exemplo, das universidades federais, que são templos da educação e, sobretudo, passaportes para os mais pobres viabilizarem um bom destino profissional no futuro. Não. As coisas vão indo, vão indo, até que fiquemos a saber que a universidade, esta ou aquela, está com dificuldades. Mas que? Não tentemos achar fora da própria administração da universidade ou de quem nomeou este ou aquele reitor, ou de quem votou neste ou naquele reitor. Porque as coisas se ajeitam de um modo ou de outro, de tal sorte, que nós ficamos aqui do lado de fora, pensando que as indicações para as reitorias são processos absolutamente transparentes, legais e decentes. Mais das vezes, não são. Então temos que entrar com o pé na porta, porque as universidades federais são o passaporte para que os mais pobres viabilizem-se profissionalmente no futuro. Qual o quê? O pessoal está ainda reclamando da desclassificação do Brasil na Copa do Mundo. E já estão muitíssimos preocupados com o Rock in Rio e com o carnaval da Sapucaí. Faz favor, não é?